Salve, galera do canal! Tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar do zero, tá, pessoal? Desde o acesso ao concurso público até o fim da carreira no CB Médio. Então eu vou te passar todo o plano de carreira nesse vídeo. Esse vídeo vai ser bem rápido, bem dinâmico e bem explicativo pra você. Mas antes de conferir esse vídeo até o final, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sino pra você não perder a notificação do próximo vídeo, beleza? Então é isso, vem comigo, vamos junto e vamos pra si. Vamos lá, turma! Primeira coisa a se saber que a via de seleção para ingressar no CB Médio é através do concurso público, beleza? Como você ficar sabendo e quando há esse concurso, quando vai haver um próximo concurso e como você faz pra se inscrever? Muito simples, você precisa acompanhar a rede social da corporação que você deseja ingressar. Nesse caso, esse vídeo eu vou tratar do plano de carreira do CB Médio. Se você deseja ingressar em qualquer outra força, basta você acompanhar a rede social dessa força e o site oficial da corporação que você deseja ingressar, beleza? Antes de realizar o concurso, as corporações que forem realizar a seleção procuram, abrem a licitação pra escolher a melhor banca, a banca que se encaixe nos seus pré-requisitos, beleza? A banca vencedora que atendeu os requisitos exigidos pela corporação vai recolher todos os dados juntamente à corporação que a escolheu e vai promover o edital, tá? Eles vão juntos ali pensar no edital e vai publicar esse edital. A banca organizadora será responsável por todos os trâmites do concurso público, tá? Até a parte do ingresso que passa a ser da apresentação das documentações diretamente na corporação. Todos os trâmites de prova objetiva, de prova física, geralmente acontecem por essa mesma banca organizadora, beleza? Então qual é o bisu? Pega sempre os últimos editais dos concursos que você deseja fazer e dá sempre uma lida no conteúdo programático, na questão de TAF, nos pré-requisitos, é dessa forma que você se inscreve, tá? Se esse edital for liberado, no site da corporação que vai abrir esse concurso, vai estar lá o link, né? Provavelmente eles colocam o link da banca organizadora. Então você vai clicar no link da banca organizadora e lá você vai fazer o seu login sem, vai ter acesso ali à área do candidato e tal, cartão de confirmação. Todas questões estarão nesse site, beleza? Ensinar a parte mais básica do concurso. Digamos que você seja aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros. Beleza, você passou no Corpo de Bombeiros, fez todas as etapas. Aqui no canal tem vídeo de TAF, vou colocar aqui na descrição pra você conferir se você não conferiu como que é esse modelo, tá? Mas você foi aprovado, passou em tudo, beleza. No Corpo de Bombeiros Militar, a carga horária mínima para soldado combatente são de 4 meses. Então dentro desses 4 meses você terá a instrução aí de combate-se, primeiro socorros, outros perigosos, salvamento. Então dentro do curso de formação você tem todo o conteúdo teórico e prático do que você vai viver na prática. Mas é claro, tá, pessoal, que dentro do curso também tem os períodos de estágio. Então você vai tirar o serviço 24 horas. Acabou o seu curso de 8 a 5, de 5 até o outro dia você vai ficar lá de serviço na comparação pra você aprender, pra você ter a maniabilidade no serviço, beleza? Então, ah, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de rato, eu tenho medo de barato, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de... Sabe, você vai vencendo os seus medos dentro do curso de formação, tá? Ninguém nasce sabendo nada. Umas têm uma habilidade, né, um pouco mais do que o outro, o outro tem uma habilidade menor, mas todos vão ser forjados ali no curso de formação, beleza? Você se formou, você vai ser destinado a algum quartel. A gente tem a opção ali de escolher os 3 quartéis mais próximos da nossa casa, mas a corporação ela sempre vai alocar, tá? Pelo menos no concurso de praça eu posso falar isso. Ela vai alocar ao interesse da corporação. Então, nem sempre eles vão respeitar ali a tua classificação. Eles podem te alocar aonde eles precisam que você esteja, beleza? Show de bola! Então vamos falar agora sobre como acontecem as progressões na carreira, tá, pessoal? Atualmente, como praça, você vai se formar por 4 meses limpos, isso pode se estender, tá? E você vai ter que cumprir ali 6 anos, tá? De soldado pra que você possa ser promovido por tempo a cabo. Então se você bateu 6 anos, sua ficha tá ok, seu comportamento tá ali no bom, tudo direitinho e tal, não responde a nenhum processo exibicial que venha comprometer o teu comportamento, você será promovido a cabo. Você foi promovido a cabo, você fará um curso de confirmação de divisa, que é o curso que acontece em você de formação em Guadalupe, depois você estará apto ali pra quando atingir o tempo de 12 anos de serviço, você ser promovido a sargento, beleza? Só um parêntese aqui, pessoal. As provas internas, por exemplo, o curso de formação de cabos, o soldado com 2 anos de efetivo de serviço no CBNERG poderá fazer o curso de formação de cabos. Mas é uma prova que pode abrir e pode não abrir. Então, mais uma vez, vai depender do interesse da corporação, beleza? Avançando, você foi a cabo por tempo, você já fez o curso de confirmação de divisa, beleza? Bateu 12 anos e você foi promovido a sargento. Novamente, você fará o curso de formação agora especial, agora de sargento, tá? Você está habilitado a ser sargento, beleza? Ah, mas eu queria fazer a prova de sargento sendo cabo. Com 2 anos de cabo, você poderá fazer a prova de sargento. Novamente, se abrir essa prova, beleza, pessoal? Ou pode abrir também sem ter tia, isso é uma coisa um pouco mais rara, mas isso pode acontecer, show. Tranquilo, vamos avançar. 16 anos de serviço, então, você atingiu 12, terceiro sargento, mais 4 anos, você vai a segundo sargento, tá? Quando você já é segundo sargento, você tem a possibilidade de fazer um curso chamado CAIS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargento. Esse curso, você estará habilitado, assim que for promovido a primeiro sargento, a ser promovido a subtenente. Então, de primeiro sargento a subtenente, o curso que te habilita a essa promoção é o curso de aperfeiçoamento de sargento. Então, sargento que não é aperfeiçoado, ele não pode ser promovido a subtenente, beleza? Então, atingiu o seu tempo ali, 16 até 20 anos, mais 4 anos, 20 anos de serviço, você é promovido a primeiro sargento, tá? De 20 a 25 anos, você tem a chance de ser promovido a subtenente, então, você atingiu 25 anos de aperfeiçoamento de serviço, você se torna subtenente. Ah, mas alguém não tem prova de segundo para primeiro? Não, pessoal, não existe essa prova de segundo sargento para primeiro sargento, beleza? Aí você pode fazer a prova de soldado para carro e de carro para sargento. O sargento em diante é apenas pelo tempo meio, beleza? Agora, uma peculiaridade aqui. Você, ah, mas eu posso, como praça, fazer prova para oficial? Sim, existe uma prova chamada chuaia, a prova do chuaia, que habilita o praça, o primeiro sargento com dois anos de feita de serviço na CVM, ele pode fazer a do chuaia, que é uma prova interna. Ele vai se tornar o oficial do quadro administrativo, o que não o impede de tirar serviço operacional, beleza? Dependendo da unidade que ele cair, ele vai tirar serviço operacional. A finalidade desse concurso é que o praça mais experiente, até mesmo de idade, se você for avaliar, já é um cara um pouco mais cascudo, então ele estará numa função mais administrativa. Então, ele atingiu esse curso do chuaia, tá? Esse curso ele pode variar de seis a oito meses, pode passar um pouco mais, dependendo do interesse da corporação. Ele passou esse tempo, ele vai sair segundo tenente, ele vai seguir as graduações no tempo dos oficiais, que a gente pode fazer um outro vídeo pra falar sobre as promoções dos oficiais, beleza, pessoal? Bom, eu acredito que sobre a carreira, é isso, tá, pessoal? A carreira hoje, ela conclui-se com 30 anos de efetivo serviço, porém, tá pra mudar, tá uma briga sobre a nossa previdência aí, pra aumentar pra 35 anos a nossa permanência, pessoal. Minha opinião sobre isso, ela é razoável, por quê? Se for analisar as condições que o bombeiro militar leva no seu dia, sua rotina de serviço, a expectativa de vida do bombeiro militar é bem menor do que o cidadão civil, então, não é justo que ele tenha uma aposentadoria mais estendida, apesar das forças armadas já estarem nesse processo de 35 anos. Mas eu acredito, e você se concorda comigo ou não, deixe seu comentário também, que é importante a gente ter esse debate, que a finalidade do bombeiro, a atividade de fim do bombeiro é diferenciada, então, enfrenta risco aí, biológico, risco químico, risco até mesmo da radiação, do sol aí o dia inteiro trabalhando na rua, então, você vê, tem um desabamento agora, as condições que o bombeiro teve que adentrar no local, então, a gente trabalha, o bombeiro que o policial militar trabalha na posição totalmente adversa ao exército brasileiro e outras forças. Então, eu acho que, de fato, não seria justo ter esse aumento, mas se aumentar, no Brasil a gente vai ter que entubar isso aí, infelizmente, é o que é. Tá bom, pessoal? Bom, espero ter agregado aí, qualquer dúvida, mandem nos comentários se eu esqueci alguma coisa, qualquer dica de próximo vídeo também, mandem nos comentários, estamos juntos, vamos para cima, 1% melhor do que vai ter todo dia. Guarda!